A Bíblia diz que o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua mulher e serão os dois uma só carne. Eu prometo pra você até o fim, porque você é tudo que eu sempre sonhei, filho de Deus. Vocês dois a partir de hoje estão firmando uma aliança um com o outro. Eu recebo hoje como meu marido, meu esposo, a quem eu vou respeitar, honrar, admirar até o fim da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos começando. Nos aguardem. Amém. No way! No! Ei! Bois! Boa! 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 Eu não entendi nada, brother! Eu usou mascarado lá pra isso, cara! Boa! 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 Valeu! Foi bom! Foi divertido! Tamo junto!